Música 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 Caisar com mulher bonita É a coisa que me fascina Ai, 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 ai É tão tarde, mas é gente Tanta paixão, pregó, pina E o rei do pão se morrer Por nossa graça, vida Tanta noite me persegue Já não sei quando termina Se eu não lembro do meu sonho Adeus, estado divina